Yozownitas, bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E eu sei que vocês assistiram Arcane, eu sei que vocês gostaram muito de Arcane E a pergunta que eu faço pra vocês é Você conseguiu encontrar todos os easter eggs de Liga Folagens naquela série? Tem muitos e hoje a gente vai falar sobre eles Se eu gostei é muito importante, então já sabe, deixa ele no começo do vídeo Convido você a se inscrever no canal do Laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia E vamos lá, clã, vamos falar sobre os easter eggs de Arcane Bom, logo no começo de Arcane a gente tem ali os personagens andando pelas partes de cima de Piltover, né? Andando pelos telhados das casas E aí eles vão pular de uma casa pra outra, ou melhor, de uma sacada pra outra Que parece que é um complexo de casas E eles estão num complexo de casas que é da família Kirman, que no caso é da Caitlyn E pra referenciar isso você tem uns cupcakes que estão ali numa sacada Que inclusive o Clagor come um deles Esse cupcake é uma referência à habilidade W da Caitlyn Porque quando a Caitlyn coloca o W dela Ela coloca um cupcake ali no meio da armadilha pra que alguém pise Ou tente pegar o cupcake e fique preso Bem legal, esse foi o easter egg fácil Acho que todo mundo deve ter percebido isso aí Mas de qualquer maneira, caso você não conhecesse a personagem Agora você sabe que é referente a Caitlyn Porque tava na casa da Caitlyn, né? Bom, uma coisa que muita gente notou também é que os óculos que o Clagor usa Aqueles óculos que ficam na testa dele São os mesmos óculos que ficam também na testa da Vi No caso ele usa na maior parte das vezes os óculos, né? Então ele literalmente não tá só na testa, ele coloca abaixo Mas a Vi também tem esses óculos E eu achei uma referência muito legal porque o Clagor é um dos melhores amigos da Vi E a Vi, ela carrega isso aí como, sei lá, uma homenagem a ele de certa forma, né? Então achei bem legal que a Riot colocou isso na série Mas, bom, enfim, vamos ser sinceros, né? Tipo, a Vi surgiu antes do Clagor Então eles simplesmente quiseram colocar o óculos da Vi no Clagor Basicamente pra dizer que aquele óculos que ela utiliza é de um amigo antigo que ela teve no passado Bom, quando o grupo foge de Piltover, né? Eles entram dentro de uma casa que é como se fosse um elevador que vai levar eles pra Zal, né? E nessa casa você tem os quadros na parede E um desses quadros é o Shogaf, o Gentleman Ou o Shogaf, o Cavalheiro, caso você prefira E isso é uma homenagem à comunidade de League of Legends Porque essa skin foi a primeira skin lendária do League of Legends E ela foi lançada em homenagem à comunidade que tava cobrando muito que a Riot fizesse ela E eu achei uma referência bem interessante, bem divertida, né? E bem legal, porque o Shogaf é um personagem que a gente não vê todo dia, né? E ele aparece ali naquela parede, né? Depois que eles entram no elevador e eles vão pra Zal, começam a tocar aquela música incrível E lá em Zal tem vários easter eggs nos personagens que tão caminhando Um easter egg que eu não consegui encontrar, mas que eu vi muitas pessoas comentando É que tem um desses personagens que tem uma tatuagem nas costas Que é o Mordekaiser Pentakill E eu achei interessante, né? Eu já vi a print, mas eu realmente não consegui encontrar pra colocar aqui pra vocês Mas tá nessa parte aí que você vê vários personagens passeando e coisa do tipo Uma coisa também que eu notei é que tem um cara, ele checando ou comprando uma lâmina Essa lâmina é uma das adagas da Katarina Eu não sei qual seria o contexto dessa adaga estar ali Mas eu imagino que as adagas da Katarina não sejam tão especiais assim Talvez elas sejam simplesmente as adagas de assassino noxiana, né? Porque a Katarina, ela é uma assassina noxiana Antes de ser a personagem fodona do League of Legends Então talvez, né? Seja simplesmente uma adaga noxiana referenciando que em Zaun Existe um grande contrabando de armas noxianas e também de outras coisas mais Como a gente vê, por exemplo, o Krug, que é outro easter egg Quando eles estão passeando ali, eles mostram a pedrinha dentro de uma gaiola, né? Uma coisa legal também é que eles passam por dois personagens de Ionia E esses dois personagens de Ionia, eles utilizam máscaras que são referentes à lua sangrenta E eles também têm alguns emblemas no corpo deles que são referentes à lua sangrenta Eu não sei por que a Riot colocou isso no jogo especificamente A máscara que um deles usa é literalmente a mesma máscara da Civil, lua sangrenta Se você for comparar as duas, você vai ver que é a mesma coisa Mas de qualquer maneira, né? A lua sangrenta em si é um universo de skins do League of Legends Não é referente diretamente ao universo de Ionia E a gente não sabe se existe alguma religião de Ionia que cultua a lua sangrenta Dá a entender que talvez sim, mas não sei se seria certo a gente afirmar isso aqui, tá? Visto que é só suposição Mas a Riot resolveu colocar esse easter egg de qualquer maneira Eu senti que o corpo daqueles ionianos também é muito parecido com o Jin, né? Sabe aquele Jin estrela negra, alguma coisa do tipo? Mas eu acho que seria difícil a Riot colocar isso ali, né? Ou talvez seja uma mistura de universo de skins ali pra referenciar alguma coisa, né? Quando eles chegam na loja do Benzo Eu achei interessante que do lado de fora da loja do Benzo A gente tem a bike que o Echo tá andando junto com a Jinx do clipe Enemy O que dá a entender que aquele clipe aconteceu antes de tá rolando a série Aken E a gente se imagina que já tinha acontecido, né? Mas talvez um pouco antes, né? Que o Echo e a Jinx se divertiram bastante com aquela bike Bom, uma coisa importante é que quando eles entram na loja do Benzo Ali a gente tem uma super saturação de easter eggs Tem muita coisa acontecendo ali e aparecendo ao mesmo tempo A primeira coisa que a gente vê é o Benzo olhando, né? Observando o Coração de Ouro O Coração de Ouro é um item antigo do League of Legends Que foi removido, mas que tá em várias skins Tá no Taunt do Tanquente E é um item muito querido pela comunidade Embora ele tenha sido removido há mais de 8 anos atrás E a Riot sempre lembra desse item Porque ele foi um item muito quebrado Ele foi removido do LoL porque ele era muito OP Pra quem não sabe o que o Coração de Ouro fazia Ele te dava vida, armadura e te dava ouro por segundo A Riot removeu esse item justamente porque você podia fazer um build Que tinha 5 Corações de Ouro E aí conforme você ganhava um ouro infinito Você ia trocando esses Corações de Ouro por itens maiores Só que é aquilo, né? Tipo, você não perdia a estatística Porque você ganhava muita armadura e muita vida com esses itens Então o Coração de Ouro era um item muito OP Deu muita dor de cabeça lá no começo do LoL E a Riot sempre referencia o Coração de Ouro em tudo que eles fazem A máscara que a gente vê na parede A gente vê 3 máscaras no caso Uma dessas máscaras a galera falou que é a máscara do Jim Eu até acho que pode ser uma referência sim ao Jim Mas quando você olha a parte de cima da máscara Porque ela é dividida em duas Você tem aquela máscara que aquele personagem misterioso utiliza no trailer Muita gente tava falando que aquele personagem seria O novo campeão do League of Legends Mas eu vi várias pessoas fazendo teorias que eu achei muito pertinentes Falando que na verdade ele seria o Echo Então aquela seria a máscara que o Echo vai utilizar O personagem utiliza também um ponteiro de relógio E as habilidades dele condizem as habilidades do Echo Porque no trailer ele joga alguma coisa e pega de volta como o Q do Echo faz Eu não sei dizer pra vocês se isso vai ser Ah, inclusive ele também utiliza um cachecol igual o cachecol do Echo Eu não sei se isso é real ou não Mas a comunidade tá falando bastante sobre isso E eu acho importante pontuar, tá bom? Então aquela máscara ali é a máscara daquele personagem Outra coisa, a gente tem do lado a máscara da Leandre E a máscara do Haunting Geys Que no caso seria traduzido pro português como Máscara Assombrada Um item antigo do League of Legends também Que foi removido há um bom tempo Esse item ele fazia, né, a Leandre E era um item que muita gente escolhia no começo de partida Porque a gente dava 20 de penetração de magia Era muito forte mesmo, né? E esse item tá aí do lado da Leandre Talvez porque você utilizaria ele pra fazer a Leandre, né? Quando você vê de costas, né? Aliás, de dentro da loja, né? Pra fora, quando o Vander tá entrando na loja Em cima ali do batente da porta Você tem um capacete fredwardiano Que muita gente falou que é o capacete do Trindamere E pode sim ser o capacete do Trindamere Como uma referência, né? Ao Trindamere dentro da série Mas é um capacete comum em Fredward E a gente tem o Clip Warriors Vários personagens utilizando esse capacete ali Então essa referência não é uma referência diretamente ao Trindamere Mas talvez a região de Fredward como um todo, né? E obviamente o Rabadon, né? O Rabadon tá ali no fundo e você pode ver claramente que é o Rabadon É legal pra caramba ver esse Capuz da Morte aí Colocado na parede Já indo pro segundo episódio No começo do segundo episódio Muitas pessoas tão dizendo que esse personagem mago Que teleporta o Jace e a mãe dele É, na verdade, o Ryze E faz bastante sentido que seja o Ryze Porque é um mago rúnico igual o Ryze E ele tem o Ultimate do Ryze, né? Que é aquela habilidade que ele teleporta alguém pra algum outro lugar Só que tem um porém Talvez em Runeterra existam outros magos rúnicos Talvez não seja só o Ryze Até porque ele usa um óculos Então não sei dizer pra vocês se seria o Ryze Porque o Ryze tem mais de mil anos também, né? Então a gente não sabe quando foi que o Ryze ficou azul Se o Ryze usa óculos ou não Em algumas skins ele usa, outras skins não Mas eu achei pertinente pontuar que talvez aquela seja uma aparição Do Ryze ali salvando a vida do Jace quando ele era criança Além disso, vamos falar sobre uma referência muito pica Que tem no final do terceiro episódio No final do terceiro episódio acontece o caos E nesse momento que acontece o caos Você tem uma imagem do olho da Pounder, né? Se distanciando Onde você vê que ela tá, tipo, com a cara assim E tá olhando, né? Tipo, com muita dor, com muito sofrimento E o olho dela começa a ficar rosa O olho dela começa a ficar rosa Em referência à loucura da Jinx Dentro do League of Legends O que dá a entender que é esse o momento Onde a Jinx surge Por quê? Porque a Pounder é o nome da garota, né? E aí vai dar um socão na cara dela E fala que ela dá azar Em inglês, dá azar é tipo Jinx Então ela vai, literalmente fala que ela é a Jinx, né? Ou seja, ela é o azar E dá um socão na cara dela E a partir desse momento a gente imagina Que é aí onde surge a Jinx, né? Onde a Jinx nasce E esse momento que ela tá, tipo, com o braço cobrindo a cara É um momento muito poderoso, né? Porque ele referencia a Splash Art do Arcane Onde a Pounder tá, né? Com a Vae abraçada dessa mesma maneira Só que, tipo, nesse momento A Vae, ela tá segurando a Jinx, protegendo ela E nessa cena a Vae meio que tá se tornando a inimiga dela, né? Então eu achei interessante essa referência pra caramba Mas também porque isso referencia uma pintura Uma pintura que, no caso, é do pintor Cabanal Que é, no caso, Alexandre Cabanal Que é um cara da França, né? Que é um francês E ele pinta, basicamente, o dia que Lúcifer foi banido do paraíso, né? Então você tem uma imagem muito parecida ali, né? Com a pintura do Cabanal E a referência seria o quê? Tipo, quando Lúcifer foi banido do paraíso Ele tá ali, né? No chão O dia que ele caiu na terra E ele meio que tá olhando, né? Da mesma maneira que a Jinx Com um olhar também de muita dor Como se ele estivesse sofrendo bastante E eu acho que a referência aqui da Jinx É justamente o momento que a Powder morre E que surge a Jinx como um demônio, né? Como a Jinx, como um monstro Que foi alimentado e finalmente se libertou E eu achei muito legal Foi um momento bem poderoso, né? Eu já comentei aqui que eu cheguei bastante nesse episódio E eu realmente acho que ficou muito foda Bom, de qualquer maneira Então é isso, clã Esses são os easter eggs que eu consegui encontrar Nos três primeiros episódios Talvez tenha alguns que eu não vi Se você viu alguns, comenta aí Eu vi alguns no Twitter também Eu agradeço muito você que é essa pessoa maravilhosa Um grande beijo Um grande abraço E a gente vê